Salve, mais uma vez aqui, olha os caras boa noite Bruno, eu vou tá mostrando, se não pegaram o luto, eu vou tá mostrando o que vem no hambúrguer, se não me engano o nome é ajuda humanitária, se não pegaram nada eu vou lá ver agora, mostrar pra vocês e adicionaram ali, uma das produções que o salve teve foi adicionar aquelas coisas lá na ponta que antes não tinha, então eu vou tá tentando ir lá, mostrar, se eu tô atirando à toa na verdade eu nem vim aqui ainda né, o que tem nessas bandas amarelas, tô não conseguindo enxergar a mão, achei uma mochila boa, vou pegar essa caixa de ferramentas, só tem uma nada boa, vocês podem ver que adicionou isso, antes não tinha, tô ali pertinho, vou tentar chegar logo, vou mostrar o que tem lá, se não aparecer ninguém pra me matar né, como vendo no vídeo anterior, acabei morrendo, mas normal né, fazer o que? aqui, chegamos, vamos ver, no mínimo que vem é isso né, vem comida, medkit, medicamentos na verdade, vem munição às vezes, já foi uma vez, encontrei foi o AM4 só, então só vem um pouco de munição, essas coisas, vou pegar aqui, essa aqui tem mais munição ainda, pronto, não sei se, é, não quero mais comida, então o que vem mais é isso, medicamentos, comida, aqui, seja também para a minha união, licor de luz da área, então ficou um pouco de luz daもira, um álcool de visão noturna, no menos que uma arma e poucas munições, já passaram aqui ó, 5 e 7, e 38 deixa eu jogar isso aqui fora não deixa eu sair do loot não ganhei a munição de revolver mas vou pegar aqui agora acho difícil oxi morri vou morrer os caras estão campeonando até na ajuda humanitária não acredito nisso não não é brincadeira deixa eu usar o medkit é isso, quando você estiver com uma vida bem seca e estiver sangrando, usa uma bandagem no medkit para recuperar o sangue caso não saiba como ficar duas vezes usou agora como é que eu vou saber quem foi que atreu em mim difícil depois eu vou entrar na... eu vou... olha o carinha ali ó nove maria, só com revolver eu morrer eita porra... aaaah já estava com arma melhor já deu aqui né normal certamente foi ele que tinha atirado de mim cadê? cadê? oh shit! oh shit! oh shit! deixa eu... ripar aqui sempre quando eu respawnar assim eu vou ter que pegar o paraquedas vamos ver se eu chego lá nos caras um membro do... do canto até parece que travou, fica só aqui o bichão voando só fez aqui travou, não entendo nossa cara descer aqui o infective Z tem... e olha o cara eu acho que ele... esqueceu que o sistema de base é diferente do servidor tá tentando entrar o jogador hero está tentando invader sua base é o bravo ele e aparece um chat os caras estão de carro ou o que velho? uma vez que eu tenho dois sistemas... dois servidores na verdade vamos dizer que é um com o outro os donos são amigos parece que um é ADM um é ADM aqui e o GKAD é ADM lá pelo que eu tava vendo no vídeo dele que ele tava explicando o outro servidor é mais pra... loot que é difícil pegar, né? eu tava jogando lá eu tava jogando lá o loot realmente é difícil e aqui é mais o sistema de PVP, pô se ver alguém na rua por aí é só meter bala não tira, nem pensa duas vezes travando um pouquinho esse cara tá fazendo o que mano? não tô entendendo não tô entendendo vou pegar esses dois mandos aqui dois não, cinco mas peguei só dois não tô entendendo o que eles estão fazendo quem é que tá aqui? é o BADROK acho que era pra ser BADROK o modo dele é BADROK é o brabo então aqui sempre tem um lugarzinho que a galera fica também pra PVP aqui pra área 51 em geral fica mais lá pra PVP disputa, né? aí o aconselhável é fazer você você ter, como é o nome? uma tenda em um lugar ali que seja bem escondido que caso você morrer é só você respawnar lá de novo ir na sua tenda pegar seu loot e... ir lá pro PVP de novo, né? tipo no cheiro do cara mano PVP que tiver aí é simples o loot também é fácil como eu já havia explicado em outros vídeos só ver as caixinhas de loot e as bases militares ou então drop depois o sistema de... olha o cara ali na frente acho que tá de moto vamos ver o brancão como assim cara? aí é bem fácil bem simples que... o cara tu vê na frente olha, vou morrer de novo eu tô passando na frente da base dos caras certamente tem nego em cima olha meu Deus de novo não é que esses caras ficam assim pô é... em cima da base da base não de um prédio tamperando e... não sei como ele tem paciência ele tá esperando alguém passar por ali né? deixa eu ver se eu respawno ali perto da base acho que não vou respawnar é... é... realmente vai ser difícil ir lá é... é... ajuda humanitária o hambúrguer no mapa ajuda... ou ajuda... a ajuda humanitária foi... deixada o hambúrguer no mapa marca o local é... ah... tá lá em Los Santos bem longe eu vou tentar ir lá na base eu só vou morrer de novo né? mas... fazia o que? normal eu vou tentar ir lá rapidão acho que tá muito longe mas... eu vou tá finalizando por aqui não sei se eu expliquei muito bem também... o sistema de IPvP é facinho então... não tem nenhum problema entendeu? aí é fácil acho que não expliquei bem esse explicativo mas... oxe... tô ouvindo o passo e é bem simples beleza? valeu!